Faltando no varejo, galerinha Eu tenho também umas balinhas sofisticadas pra vocês Balinha de coco, bota na boca e derrete Balinha de café, bota na boca e não dorme nunca mais Balinha de paçoca, parte da potência Balinha butter top pra vocês saborear e sentir nas nuvens Butter top de vários sabores, olha só Balinha colorida de caramelos duros, deliciosos E ó, aqui você vai sentir na festa de junina Na quadrilha, tem bala de milho verde, tá? Você vai chupar ela, você vai imaginar comendo papa de milho Gengibre, já falei, pra sua garganta nunca mais piorar Bala lua cheia, pra você ver a lua azul No luar, com a morena Assistindo o nascido dia E também tem aqui bala de caramelo ao lês, tá? Gostazinha, muito boa Depois eu vou falar dos pirulitos, aguenta aí Peraí, peraí aqui, voltamos à programação normal, vem Olha só, galerinha, tem um pirulito que bate, bate E o pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela E quem gostar dela sou eu, né? Pirulito de coração Poxa, pirulito que deixa a sua língua toda azul Olha esse pirulito aqui, que bonito, cara Esse aqui, ó, vem até com o cabinho vermelhinho Maravilhoso e colorido Isso aqui você vai botar na sua boca Você vai lembrar de quando você chupava a chupeta E sua mãe falava pra você largar a chupeta Que ia botar pimenta na chupeta pra você parar de chupar a chupeta, tá? Olha só, é, tem muitas pessoas que hoje em dia Depois de grande ainda continuam chupando a chupeta Só que cuidado Que seu dente vai ficar arcado Olha só, gente, ó Tenho aqui, pirulito blog do preto Pirulito blog energético pra você ficar top Um pirulito do amor Esse pirulito aqui, cara Deixa você cada vez mais apaixonado